Pessoal do TikTok, prestem muita atenção em mim, em especial as criancinhas, crianças, prestem atenção em mim, ok? Vocês não acham, criançadas e pais das criançadas, que aqui no nosso TikTok está tendo muito pouco programa voltado para as crianças, não? Não é, tio Wilson? É, realmente sim, realmente sim, é, tem sim, tio Wilson tem razão. Olha gente, meu nome é Arthur, eu sou um palhacinho que o Natan, filho do tio Wilson, me viu lá no crato e disse, pai, como desse, como desse? O palhacinho que estava vendendo vários de mim, foi e me vendeu por 10 reais, 10 reais. Aí eles me levaram para casa, o Natan muito contente, uma criancinha gentil de 8 anos, porém não imaginavam que eu sabia falar. Não era, tio Wilson? Era sim, é verdade, eu não sabia o que você sabia falar. Então, nós estamos aqui para fazer alguns programinhas para vocês. Porém, teremos algumas historinhas que eu, juntamente com o Natan e o tio Wilson, contaremos várias historinhas para vocês. O tio Wilson é muito bom de historinha, não é, tio Wilson? É sim, é verdade, contaremos historinhas de João e o pé de feijão, de João Grilo, do pé de melancia e o pé de machixe, da tomate e o pesco, tem várias historinhas. É sim, o tio Wilson tem razão. Ele vai contar várias historinhas e falaremos muito de religião, de Deus, não é, tio Wilson? É, realmente sim, você tem toda razão, Arthur. Falaremos muito de Deus, que Deus é muito importante. Deus é tudo para nós, criançada. E como é que as criancinhas devem ser tratadas, tio Wilson? Com muito carinho, com muito respeito, com muita alegria, entendeu? Com muito amor acima de tudo. Por isso que eu amo tanto o tio Wilson. Eu te amo, tio Wilson. Pois é, pessoal, é isso aí. Eu quero dizer para vocês que aguardem, nos aguardem, que vários programinhas, dependendo da audiência de vocês, criancinhas, nós poderemos estarmos fazendo, ok? Eu amo vocês, criançadas. Beijo, beijo, beijo e beijo para cada uma de vocês. Eu amo vocês. Por falar em time de futebol, qual time que eu vou torcer, tio Wilson? É, Arthur, aqui todos nós somos vascaínos. Ah, que bom, que bom. Tio Wilson, você ficou triste por quê, meu amigo Arthur? Tio Wilson, não pode ser outro time não, tio Wilson. Tem que ser o Vasco. É, aqui todos somos vascaínos, Arthur. Tá bom, tio Wilson, então, a partir de hoje, eu sou... Tio Wilson, não pode ser um time da Série A, não. Não, rapaz, não, tá bom, tio Wilson, tá bom, tá bom. Eu sou vascaíno, eu sou vascaíno. Eu, Natan e tio Wilson, somos vascaíno. Podem gozar da gente. Tchau, gente, tchau, gente. Eu amo cada um de vocês, tá bom? Eu amo vocês, tchau. Vocês verão falar muito de mim, podem ter certeza disso. Tchau, eu sou o Arthur e amo vocês.